A Duda é uma menina de 20 anos que tem uma vontade incrível de fazer a diferença. Olá, Maria Cândida. Olá, pessoal do Manhã Leve. Para começar esse Descomplique de hoje, eu estou indo assim, de bike, para a casa da Duda. Você vai entender por quê. Duda, conta para o pessoal de casa por que eu estou indo de bike. Gostei muito da iniciativa, Maurício. Bom, há mais ou menos um ano e meio, eu percebi que eu podia fazer muito mais ao planeta. Então, eu parei com o consumo da carne e com o consumo mais consciente, eu percebi que eu posso fazer muito mais. Olhando na internet, parece tão fácil, né? Só que na verdade não é. E aí que entra a ajuda de vocês. Tenho muitas dúvidas de como posso produzir menos lixo. Queria poder encontrar produtos que tivessem essa pegada sustentável. Tenho uma enorme dificuldade em pensar na minha própria comida e elaborar pratos rápidos e que sejam saudáveis. Olá, Duda. Para te ajudar nessa jornada, eu estou aqui. Depois de uns quilinhos a menos, depois de uma caminhada, respirando esse ar puro aqui de Guará, eu estou chegando na casa da Duda. Vamos ver como é que eu consigo te ajudar, Duda. Vamos lá. Antes da gente ajudar a solucionar o problema, aqui vão alguns dados alarmantes sobre a poluição, lixo e como estamos destruindo o planeta. A poluição mata mais de 7 milhões de pessoas por ano. O Brasil é o terceiro país que mais produz lixo no mundo. E o consumo de carne está intimamente ligado a impactos ambientais. Isso aí, galera. Estou chegando aqui. Depois desse suadouro, vamos conhecer a Duda? Vamos comigo? Vamos lá. Duda, você é a super Duda? Oi, tudo bom? Tudo jóia? Prazerzão. Vim aqui de bike. Olha o que você fez aqui. Estou suando nesse sol de Guará. Muito bom. O pessoal de casa já entendeu um pouquinho da sua história, das suas dúvidas, dos seus questionamentos. Inclusive, são coisas que eu também penso. Eu acho que muita gente que está assistindo a gente aí também tem dúvidas. E eu vim aqui pra descomplicar esses questionamentos todos. Achei demais. Você está pronta pra embarcar com a gente? Estou pronta. Olha só, Duda. A gente vai dar umas voltinhas por aqui. Primeiro passo é a gente ir numa nutricionista. Até porque essa questão de você tomar a decisão de ser vegetariana, eu acho que tem que ter um acompanhamento. Acho super nobre, é um esforço enorme. Mas a gente tem que buscar um especialista pra tirar umas dúvidas com ela. Você topa aí comigo? Topo. Vamos lá? Vamos lá. Fechou? Fechou. Sou Cláudia Verresk, nutricionista funcional. E hoje eu vou descomplicar a vida da Duda. Duda, me conta o que te motivou a passar pra essa linha de alimentação vegetariana. Bom, na verdade foram alguns artigos que eu achei na internet. E eu li alguns livros também. E me motivou muito do fato de ser um animal. Isso, sabe, me tocou muito. Então eu não ingeri mais carne a partir disso. E dentro desse tempo aí, de um ano e pouquinho, que você vem seguindo essa linha. Você ainda tem dúvidas? Sim, eu tenho. Qual a quantidade necessária de ferro que eu devo consumir por dia? Na verdade, os alimentos vegetais, eles têm uma disponibilidade do ferro não-M. Que é um ferro que é melhor absorvido com fontes associadas às fontes de vitamina C. Então, nos vegetais escuros, a gente vai ter uma disponibilidade boa. A gente vai conseguir também com alguns outros alimentos, como as castanhas. E até na forma que a gente prepara, isso pode melhorar a absorção. Mas seria ideal que realmente dosasse pra ver a sua necessidade. Porque às vezes, nem com uma alimentação equilibrada, se há uma deficiência, a gente vai achar que tá ok. Só pelo consumo. O consumo bom não garante. A gente vai realmente precisar ver como tá o seu organismo, a sua resposta. E se precisar, a gente ainda vai entrar com uma fonte exógena. E aí seria suplementação mesmo, medicação. Quais são os benefícios de uma alimentação vegetariana? Tem inúmeros benefícios, desde que seja uma dieta muito bem orientada. Então, ela pode ajudar na redução do peso. Ela pode proteger contra doenças cardiovasculares. Ela pode melhorar realmente a questão da disposição. Ah, eu adorei o bate-papo com a nutricionista. Ela pôde esclarecer várias perguntas e dúvidas que eu tive. E se você tem vontade de se aventurar aí nesse mundo de vegetariano, procure um profissional. Porque é essencial. Não é assim, de uma hora pra outra. Todos devemos procurar um profissional e eu adorei. Pois é, gente. A gente produz muito lixo no Brasil. Você sabe que essa sacolinha de supermercado que a gente usa, normalmente ela demora 100 anos pra se decompor. As latinhas de alumínio, todo mundo aqui que toma cerveja, que toma refrigerante, de 100 a 500 anos pra se decompor e voltar ao estado normal, à natureza. O Brasil produz muito lixo, muito desse lixo não é tratado, muito desse lixo é desperdiçado. E é um lixo, inclusive, rico. E esse questionamento da Duda, eu acho demais. Inclusive, essa geração, a geração Y, que vem já com uma consciência diferente de saúde, de meio ambiente, é uma geração que tá ensinando muita coisa boa pra gente. E o meu objetivo aqui é que a gente te ajude a entender um pouco melhor isso e, no mínimo, gere um questionamento pra você saber o que você faz com o lixo que você produz todos os dias. Vamos lá? Bom, Duda, essas tuas dúvidas de produtos que fazem bem ou mal ao meio ambiente, eu conheci duas empreendedoras, a gente fez contato com duas empreendedoras, elas têm um trabalho fantástico e elas têm uma série de ideias aí, realmente, de fazer produtos que não só fazem bem pro meio ambiente, que não agridem o meio ambiente, mas também que são produtos mais naturais. Você tá disposta aí comigo? Eu tô, tá sim. Você tem muitas dúvidas, muitos questionamentos? Ah, sim, eu gostaria de saber como que é feito, né, os produtos naturais. E você sabe que você vai ter trabalho pra fazer isso, né? É, tem que colocar a mão na massa. Você tá disposta? Tô. Então eu vou te falar uma coisa, ó, pega todos os produtos que você tiver dúvida que você tem hoje, pasta de dente, desodorante, creme, o que for, maquiagem, o que for, pega todos esses produtos que você tem dúvida e traz pra gente, pra gente levar lá pra elas. Tá bom. Fechou? Fechou. Vamos lá. Vamos lá. A Duda chegou aqui buscando uma alternativa pros produtos que ela usava, pra gerar menos lixo e consumir coisas mais naturais. Pra gente é um prazer poder ajudar e com 20 anos ela já tem toda essa consciência na alimentação e no cosmético. Imagina o que a gente pode também, dia a dia, substituir um por um na nossa casa. Bom, cheguei aqui, conheci as meninas, eu trouxe minha bolsinha de produtos que eu uso diariamente e eu tô ansiosa aí pra ver como que é, como que vai ser. Duda, fala pra mim, você usa tudo isso num dia só? Sim. A gente já teve nesse lugar. É engraçado que quando eu e a Carol a gente começou a busca por produtos naturais, uma das primeiras coisas que impressionou foi quando a gente tirou tudo isso do box e substituiu por isso. Porque nesse processo, você me falou que você é vegetariana já vai fazer dois anos, né? Sim. Quando a gente começa a prestar atenção no que a gente come, é muito natural você começar a prestar atenção no que você usa no corpo. Aqui na origem a gente costuma dizer que o que você não pode pôr na boca, você não deve passar na pele. E aí a gente começa a se questionar, principalmente depois que a gente começa a ler os rótulos dos produtos. Então às vezes a gente tem um monte de alergia e acha que tipo, ah, eu sou alérgico e não percebe que é tudo do tanto de coisa industrializada que a gente usa. Tá, o que eu faço com isso tudo e como que eu chego num produto mais natural? Vamos começar? Vamos. Então primeiro a gente vai fazer o tônico. Ele é a base de vinagre de maçã macerado com alecrim e com lavanda. Ou você pode pegar um alecrim, que é fácil achar em supermercado. Lavanda é mais difícil, mas o alecrim sempre a gente acha em supermercado. E aí você pode colocar esse vinagre de maçã, que é o vinagre de maçã puro, dentro de um vidro com as ervinhas também. Ou pôr no próprio vidro do vinagre, né? É, ou no vidro do vinagre também. Você que vai pôr a mão na massa, só pode abrir. Aí a gente geralmente deixa macerando esse vinagre durante umas duas semanas. Num cantinho escuro, por exemplo, num armarinho do banheiro ou da cozinha. Aí todo dia, se você lembrar, você vai lá e dá uma chacoalhadinha. E aí a proporção que a gente vai usar é uma parte de vinagre para quatro partes de água. Aí você pode colocar umas gotinhas de óleo essencial. Aqui o produto já está pronto. Você passa no couro cabeludo, nas pontas do cabelo, porque o vinagre também é condicionante, ele fecha a cutícula do cabelo. Então, para quem tem cabelo oleoso, ele substitui, inclusive, o condicionador. Aí você passa no final, sem enxágue, e no rosto também, sem enxágue. Só espirrar no rosto, no cabelo e deixar secando. Tá pronto o seu tônico capilar e facial. Nossa, é muito fácil. Muito fácil. E é sempre um lixo a menos que você produz, porque agora toda vez que você fizer, você vai usar essa mesma embalagem. Sim. Nossa, muito legal. A gente agradece a confiança, para a gente é um prazer, toda vez que alguém se interessa por produtos naturais. E é só vir que a gente te ajuda. Ah, com certeza. Eu adorei as dicas. E qualquer um pode fazer. Pois é. Gente, eu tô demais. Bem-vinda. Obrigada. E até logo. Obrigada. Obrigada. Bom, eu adorei as dicas e com certeza eu vou levar para o resto da minha vida. Os produtos são facinhos de encontrar e qualquer pessoa pode fazer. E o mais importante é a consciência do meio ambiente. E além de não ocupar muito espaço em casa. E eu estou muito feliz com as dicas e gostei muito. E aí, Duda, foi legal? Foi muito legal. Aprendeu muita coisa? Sim. Eu fiquei super curioso para saber tudo o que você aprendeu lá. Você vai me passar tudo ou não? Ah, com certeza. Eu quero tirar todas as dicas que você pegou e eu quero levar comigo também. Uma outra coisa que você falou para a gente é a questão do lixo. Sim. A preocupação que você tem com o meio ambiente, com o lixo, essas toneladas que a gente produz de lixo. E a gente tem uma pesquisada aqui no Vale. Enquanto você estava lá, eu estava pesquisando aqui na internet. E eu achei um pessoal aqui no Vale do Paraíba, em Taubaté, que faz um trabalho super legal por lixo. E agora o meu convite é a gente dar mais uma volta e ir lá conhecer esse lugar. Você topa? Bora! Vamos lá! Fechou. Eu sou o Robson, da Biociclo, trabalho com compostagem urbana e estou aqui para descomplicar a vida da Duda hoje. Bom, Dudinho, é o seguinte. Agora eu quero deixar você sozinha, porque esse lugar que você vai é um lugar muito especial, um lugar mágico. Você vai ter uma troca de energias, um contato diferente. Sim. Então eu vou ficar te esperando aqui, enquanto você vai lá aprender um pouquinho mais como cuidar da natureza. Tá bom? Tá bom. Bom passeio para você. Obrigada. Bom, pessoal, eu preferi deixar a Duda aí sozinha, até porque eu acho que é um momento muito especial. Essa conexão com a natureza, esse cuidado com a natureza, ao mesmo tempo é uma oportunidade de uma conexão com a tua própria essência. Então eu fiz questão de fazer com que a Duda fosse sozinha, que ela passasse por essa experiência e depois ela pudesse contar um pouquinho para a gente. Oi, Duda. Tudo bem? Tudo bom com você? Então eu fiquei sabendo que você está querendo reduzir os seus resíduos, o seu lixo. Sim, isso mesmo. Gostaria de saber como é o seu projeto, o que é? Conheci a compostagem há muitos anos atrás, há uns quatro anos atrás, e depois que eu descobri que eu poderia reduzir em 50% o meu lixo, eu pensei, por que as pessoas não fazem dessa maneira, né? Aí eu comecei a fazer em minha casa também, que eu fazia só aqui na minha família. E a compostagem nossa funciona assim. A gente deixa um baldinho com as pessoas, aí aqui dentro as pessoas colocam todo o seu resíduo orgânico na semana, que seria a casca de frutas, verduras, de legumes. A gente recolhe esse resíduo todo de bicicleta, então a nossa coleta é 100% de bicicleta, para não agredir o meio ambiente. A gente vem até as nossas composteiras, onde que a gente vai intercalar o resíduo orgânico que a gente trouxe com matéria seca, que seria capim ou folha seca, qualquer tipo de poda. Então a gente vai fazendo várias camadas, resíduo orgânico e capim, resíduo orgânico e capim. Bom, eu adorei saber o que é compostagem, e é um processo muito simples, e eu quero saber passo a passo como que faz. Então vamos lá, vou mostrar para você como é que faz o minhocário, para você ter o seu lá na sua casa. Foi muito bacana conhecer a Duda hoje, consegui mostrar para ela como fazer a gente reduzir os nossos resíduos diariamente, utilizando menos plásticos descartáveis, e consegui mostrar para ela também que com um simples gesto, que é a compostagem, a gente consegue reduzir em torno de 50% os nossos resíduos. Então espero poder ajudar ela daqui para frente, e gostei muito. E aí Duda, como é que foi esse dia? Ai, foi incrível. É? Pude aprender muitas coisas. Você curtiu? Curti. O que que você leva de mais forte nesse dia de hoje? Qual que foi a... uma coisa que marcou mais profundamente? A conscientização, né? O lixo, é... O nosso dia a dia, nós podemos mudar o nosso dia a dia com pequenos atos. E isso é incrível, né? Poder aprender com coisas tão simples, tão... Tá na natureza. Então isso é incrível. Não precisa de muito trabalho, né? Não. Você acha que é possível criar hábitos todos os dias que virem um automático para a gente? Cuidar da saúde, cuidar do mundo? Sim, com certeza. O fato de eu ter virado vegetariana... Faz quanto tempo? Faz dois anos. Dois anos. Eu não mudei só a minha alimentação. Os meus pensamentos mudaram. Os meus sentimentos mudaram. Eu aprendi a sentir gratidão, que é felicidade. E isso pode parecer uma coisa boba, mas faz toda a diferença no dia a dia. Você falou duas coisas legais. Gratidão e felicidade. O que é felicidade para você? Felicidade é estar bem consigo mesmo. Demais. Demais. Se você pudesse, aparecesse um gênio da lâmpada. Se você pudesse ter um desejo. O que você desejaria para o mundo? Paz, compaixão. Acho que é compaixão, respeito. São muitos sentimentos bons, mas acho que o respeito seria... Que demais. Parabéns, Duda. É gente como você que vai mudar esse mundo. Parabéns por ser quem você é. Continua assim e contagia todo mundo à tua volta, cada vez mais. Tá bom? Parabéns. Obrigada. Isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um Descomplique. Maria Cândida, pessoal de casa. Enquanto tem muita gente que fica reclamando da vida, que fica reclamando do mundo, que fica olhando o quanto que a gente tem dificuldades, hoje com as mudanças climáticas, com a alimentação, com tantas dificuldades que a gente tem de viver mais saudável e viver melhor. Tem pessoas como a Duda que mostram para a gente que em vez de reclamar, a gente pode fazer a diferença. Seja a diferença que você quer ser no mundo, seja a diferença que você quer para o mundo, seja você um exemplo. Duda, parabéns. Dá aí o exemplo para a gente. Beijo, Maria Cândida. Até o próximo.